A Agência Internacional de Risco, Standard & Poor's, rebaixou a nota de crédito do Brasil de BB para BB negativo. Segundo o relatório da agência, houve vários avanços na gestão do presidente Temer. O documento também aponta que o déficit previdenciário afeta negativamente a avaliação fiscal e destaca que em 2016, esse déficit na Previdência foi de 2,4% do PIB, quase tão grande quanto o déficit primário do governo geral de 2,6%. O ministro Henrique Meirelles disse que é uma avaliação normal e que está otimista em relação à mudança do rating do Brasil. O Congresso tem mostrado que tem aprovado as reformas fundamentais para o país, aprovou o teto de gastos, fundamental, que fixou o parâmetro de crescimento das despesas públicas, aprovou a reforma trabalhista, aprovou a lei das estatais, a governança das estatais, aprovou a TLP, aprovou o cadastro, está em aprovação o cadastro positivo, a duplicata eletrônica. Em resumo, existe um histórico aí de aprovações de medidas relevantes e importantes para o país, que nos leva a continuar absolutamente confiantes, seguros, de que essas melhoras continuarão ocorrendo e, portanto, a perspectiva de aumento de rating é uma questão de tempo. Meirelles também falou do papel do Congresso para aprovar medidas importantes para a economia, como a reforma da Previdência. O Brasil está se recuperando, a economia está crescendo, empregos estão sendo criados, a continuação da inflação sob controle, que me parece também já está na previsão de todos os analistas, etc., isso não há grande controvérsia, e a aprovação da reforma fundamental, que é a previdência de outros projetos de ajuste fiscal, que continuamos reafirmando a nossa avaliação de que serão aprovados. Apesar do rebaixamento, a agência colocou o Brasil em perspectiva estável, ou seja, sem previsões para novo corte no curto e médio prazo. Segundo a agência, isso se justifica pelo perfil externo comparativamente sólido do país e a flexibilidade e credibilidade de sua política monetária e cambial.